Olá galerinha que acessa o nosso canal Fênix na Área, trazendo mais um vídeo pra vocês de GTA San Andres Gente, eu tô trazendo aqui a terceira parte do vídeo porque a segunda eu morri E agora tô trazendo a terceira parte, mas já lembrando você que nós temos um parceiro aqui do canal É o nosso queridinho Biel, que é o Gabriel, que sempre fica no primeiro comentário fixado Se você quiser, dá uma visitadinha no canalzinho dele, dá aquela força pra ele lá, beleza? E é nóis e bora pro jogo, olha, mas antes se você não for inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like pra fortalecer Gente, arrebenta no like aí pra ajudar a gente porque não é fácil estar trazendo vídeo todo dia pro canal E ontem eu não trouxe, então eu peço desculpa a você e hoje eu tô trazendo mais esse vídeo pro canal E é nóis e bora pro jogo! Galera, você já tomou aquele leitão nervoso, oi? Enche um baita copo de leite e manda nos beiços É isso aí Galerinha, tô aqui, né? Tive que morri, né? Então voltei aqui nessa distância Deixa eu baixar o volume aqui pro negócio não ficar dando aquela barulheira Deixa eu baixar aqui E acho que assim tá de bom tamanho E vai dar tudo certo Bora então jogar, gente Vamos lá, CJ Cabeludo Agora, gente, eu tenho que chegar lá na casa dele de novo Acho que eu vou pegar um carro aqui pra antecipar o negócio, pra adiantar Porque ele morreu naquela temporada e eu não pude... E vai dar tudo certo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto